Vamos brincar com esses jogos aqui, são muito legais. Não, quero jogar futebol. Tá bem, peraí. E se fizermos uma votação? Sim. Boa ideia. Vocês entrem em um acordo que eu vou abrir a porta. Com certeza é a dona Rosária que veio te buscar, Laurinha. Com certeza minha vózinha prefere futebol. Ah, é? Seu maldito! O que está fazendo aqui, seu maldito imbecil? Leva a Nádia e as crianças para dentro de casa. Tranca com eles. Venham comigo, venham comigo, crianças. Nádia, Nádia, vem comigo. Onde você vai, idiota? Josefina, leva as crianças, por favor. Tá bem, Nádia, calma. E você, Josefina, larga ela, solta ela. Sai daqui, seu imbecil. A minha mulher vai ficar comigo. Sai logo daqui. Pedro, espera, eu vou te explicar. Calma, por favor, calma. Tinha que ser você. Tão traidora quanto a cega. Você não vai levar a Nádia. Não! Por favor, para! Para, Vitor! Para! Vitor! Para! Para, Vitor, por favor! Não! Chega! Por favor! Para, Vitor! 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 Solta ele, Vitor, solta! Vitor, para! Você vai acabar matando ele! Solta! Vitor! Já chega! Meu amor, eu te imploro! Você não é como ele! Você não é um assassino! Meu amor! Nossa filha está lá em cima, muito assustada! Vitor, escuta a Nádia! Por favor, solta ele! Vitor, solta ele! Volta! Solta ele, por favor! Levanta! Sai! Sai daqui! Sai! 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 Eu chamei a polícia! Tem uma patrulha a caminho! Você escutou! Vai embora! A Vitor é a minha filha! Mais cedo ou mais tarde, eu vou ficar com ela, imbecil! Maldito! Ela é minha filha! Vai embora! Você vai me pagar, desgraçado! Faz aqui! Eu juro que vai! Fica calma, meu amor! Por favor, fique tranquila! Eu prometo que você não vai voltar a passar nem mais um minuto com esse homem! Você vai me pagar, desgraçado, desgraçado, desgraçado!